A rescisão contratual do atleta Jô, do Corinthians. Semana passada, ele foi flagrado no barzinho, uma atitude profissional, enquanto o time perdia ele estando machucado, na farra com o tamborim no paguadila. Bom, ele reincindiu o contrato, pediu para reincindir. Sabe quanto que o Jô deixou de receber? 14 milhões e 300 mil reais. Então, ele pediu para o Corinthians, não quero mais trabalhar, abro mão de ganhar os 14 milhões e tanto que eu ia ganhar até o final dele. Não é uma loucura? Ontem, ele deu uma entrevista para o empresário dele, para a rádio web de empresário dele, e disse que reincindiu por respeito ao Corinthians. Pô, que respeito! Alguma coisa aconteceu com o Jô, não é possível. Em sã consciência, o cara tem um trabalho que ele paga 14 milhões e ele abre mão. Que será, não? Até mais!